E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre o sensor de temperatura DS18B20 Esse aqui é um sensor que tem uma boa precisão Eu vou deixar mais detalhes no link abaixo do vídeo Então vocês podem estar vendo aqui, ele é um sensor simples de se ligar Ele parece um transistor, alguns mudes vão encontrar na internet que ele tem uma proteção Então aquele tipo você pode colocar dentro de algum tipo de líquido Esse aqui no caso não tem, então se colocar no líquido não vai dar muito certo Porque não é a prova da água Então eu tenho no pino 1 o GND, o pino 2 é o data que eu liguei na porta 2 E o pino 3 é o positivo Se você pode notar que eu utilizei aqui um resistor de 4,7K O código também vai estar na descrição abaixo Eu vou rodar aqui Então você pode ver que está funcionando, está a 26 graus 0,75 Então vocês viram que subiu a temperatura Agora eu vou colocar um gelo Vocês podem observar que ele é um sensor que tem uma boa resposta Então vocês podem observar que ele é um sensor que tem uma boa resposta Bom, este é o vídeo que eu queria mostrar para vocês hoje, mais informações vai estar na descrição do vídeo, se não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like e obrigado!